E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje, tô trazendo pra vocês um jogo E olha, me falam que esse jogo é o jogo do Rage, mas eu sou uma pessoa muito calma Vocês sabem que eu não faço Rage nenhum? Mentira! Mas vamos fazer esse joguinho aqui, que eu não sei como vai ser muito bem Porque tem que jogar no mouse, se eu não me engano, até configurei aqui E vamos ver como vai ser, pessoal Antes de eu começar a jogar, lembrando, tá rolando o sorteio da GTX 1050 Em parceria com o canal da Greptech Se você tá perdendo esse sorteio, não se esqueça de acessar o primeiro link na descrição Pra participar, tá bom? O sorteio vai ocorrer no dia 23 desse mês de janeiro E o resultado vai sair lá no canal do Bruno, lá da Greptech Então acompanha o canal lá, e no mesmo dia eu também vou soltar o resultado aqui No mesmo dia que eu soltar o vídeo do resultado, eu também vou soltar aqui o vídeo, tá? Então vamos que vamos pra esse serviço aqui, mano Serviço, eu tô pensando que é GTA, mano Quando eu tô muito doido, eu não me controlo Esse joguinho aqui, show de bola Vamos que vamos Eu queria saber, a minha dúvida Como a pessoa consegue se enfiar dentro de um jarro desse, mano Como pode? Mas como que controla esse negócio? Eita, meu Deus, peraí, calma, calma Eu acho que vou ter que ajustar a sensibilidade do mouse pra eu jogar isso aqui, mano Vou ajustar aqui, mais rápido Eita, mano eu não sei como faz isso Ah tá, aqui, aí faz isso aqui Ah tá, eu tenho que acompanhar o desenho do coisa Tá, vai Tá, faz isso aqui Nossa, eu tô totalmente perdido Isso é normal Eu vi uns pessoal saltando com esse negócio aqui Aí faz isso aqui Aí, consegui, rapaz Calma, não, 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 não Ah tá, é pra cá Aí desce assim, ó Então, calma Aí volta aqui Força, rapaz Aí desce, né Não, não, não Peraí, volta Não Tô só Não, volta pra cá, não Peraí, calma Vai devagar Caraca, mano Isso aqui Consegui Não, não, não Bom, tá bom Mano, isso aqui é difícil demais de controlar, mano Caraca, mano Quando o pessoal consegue jogar isso? Não sei Tá Ah Vai, vai, vai Não Não Fica da mãe Não cai, mano Só Nossa, mano É muita cagada Pra soltar isso aqui Bosta pra tudo quanto é lado Vou só Não 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 Mano, isso aqui Vai, peraí, calma Calma, calma Aí eu dou um saltinho aqui Pega Não Isso aqui é raiva, mano Calma, vai Vai com calma Aí Não Ah, quase, mano Vamos levantar aqui Aí sobe Pega Aí Aí eu não consegui Vai Aí levanta aqui Aí Pega Calma Calma Aqui Pega aqui Calma Aí Boa Calma Calma Eu pego aqui Vai Não, não, não Não cai Não Fica da mãe Não Vou usar o esquema de saltar aqui Mano Cadê Não Não O maluco é brabo Mano Calma aí Calma Volta Ah, mano Calma Vai, vai, vai Deixa eu ajustar isso aqui Aí salta assim Não Pega Não cai Não cai Não cai Não cai Cai Fica aí Quietinho Arma aqui Aí Boa Boa Não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Não cai Tá mais pra cá sim Aí eu faço aqui Vem pra cá Não, não, não Nossa, mano Caraca, mano, eu não vou sair daqui mais não Mano, essa parte aqui que tá Tá chata, mano Calma aí, vamos pra outro lugar Tá, vamos ver Aí, consegui, rapaz, consegui Não cai Não cai Aí, mano, consegui Vamos sair daqui agora, vai Levanta, pessoal Aí, consegui, mano Eita, eu vou ter que saltar aqui, mano Calma aí, vamos saltar, pega aí Não, que ódio, mano Eu quase caí embaixo, mano Não, calma, vai Aqui Não, não Eu tô brabo Peraí, vai Desce, calma Calma, vai com calma Com calma, Detone Vai com calma Não, aqui Aqui não dá pra fazer assim Aqui não dá pra fazer assim Eu tenho que saltar direto Senão não vai Aí, caraca Vai Pegou? Não, não pegou Vou fazer isso aqui Volta Aê, rapaz Aê, rapaz Consegui, mano Mano, como que eu vou subir ali? Ah, mano Saltar Ah, que ódio Mano, pensa no medo que eu tô Tá Não, 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 não Volta Ah, eu tinha que ter girado, mano Nossa, mano Eu tenho que colocar sensibilidade Isso aqui muito no alto, mano Senão eu não consigo Não Ai, caraca Não Consegui, consegui Fica aqui, fica aqui Fica, fica mal Segura mal Segura mal Segura mal Caraca, mano Eu tenho que colocar sensibilidade Com a fulé do judo aqui, mano Pra conseguir subir Calma, calma Segura Opa Segura Meu Deus do céu, mano É, é Você tem que ficar com Segura Ai, caraca, mano Isso aqui Isso aqui é muito difícil, mano Calma, vai Passa aqui Passa aqui Agora vai, vai Não, 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 não Caraca Ai, 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 ai Cai não Vai dar, né Não, perso Volta Peguei Aí vai 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 Não, não, não Cai não Cai não Ai, eu tô conseguindo Calma, calma Calma, detone Calma, detone Como que eu vou sair desse negócio Não sei Meu Deus do céu, mano Acho que eu tenho que saltar aqui Calma aí Desce Calma Se eu dar um giro Eu acho que eu consigo Aí eu faço Calma Se eu salvo Não Eu acho que eu vou ter que fazer assim Bem na pontinha Aí eu faço Vai Deixa eu colocar aqui bem na pontinha Pra abrir um pouquinho Eu tô apertando Não sei pra que, mano Vai Não, cai não Não, cai não Opa Vai 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 Sai Não Mano, se eu cair lá de baixo Mano, se eu cair lá de baixo De novo Calma, calma Sossega Sossega Tô Calma, calma Calma Vai Fica Agora eu sei porque As pessoas passam raiva Desse jogo Do demônio Vai Vai Não Sua anta Que jogo do demônio Isso aí, mano Caraca, mano Que ódio Vamos lá de novo Vai E você Vê se faz o negócio certo Vai Vamos lá Mano, eu nem saltei Mano Fui sozinho Vai Agora vai Vamos controlar esse negócio direito Aí Salta Assim Baixa Aí Não 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 Pega Caraca, mano Pô, isso aqui falta é mousepad pra fazer isso aqui, mano Meu Deus do céu Que negócio difícil Vai Salta Pega Se ficar girando o tempo todo Mas isso aqui é difícil demais, mano Ai, filha da Ah, mano Eu não vou sair daqui Mas não é Calma, vai com calma Vai com calma Calma Aí Consegui, mano Muito, muito Desce, desce Eu tô com medo da peste de cair daqui, mano Não, não, não Não Chega desse jogo Sai Sai Ma o que é bravo